Mais de 200 municípios com até 50 mil habitantes vão receber investimentos para melhorar o acesso aos serviços públicos. A ideia é modernizar a administração pública oferecendo pontos de acesso à internet gratuitos para a população. O programa Cidades Digitais vai investir 201 milhões e 700 mil reais no setor de telecomunicações no país. A ideia é facilitar o acesso da população a serviços públicos via internet. Os estados que têm maior número de cidades selecionadas são São Paulo, Maranhão e Minas Gerais. Quase todos os municípios selecionados estão abaixo da média nacional de 40% de domicílios com acesso à internet. Além disso, 79% deles possuem baixo índice de desenvolvimento humano. Nós fizemos uma combinação de IDH com índice de acesso à banda larga, evidentemente priorizando aquelas que têm menos banda larga usada na cidade. Combinamos todos esses fatores e selecionamos essas 262 cidades. São 6 milhões e 200 mil habitantes no total que moram nesses municípios. Os municípios vão receber redes de fibras óticas para modernizar a administração dos municípios e permitir o acesso da população a serviços públicos via internet. Vai ajudar a administração municipal a melhorar a sua gestão. Vai conectar todas as unidades, os órgãos, escola, postos de saúde, numa rede de fibra óticas. E isso ajuda não só a administração da cidade, como também ajuda que o cidadão possa ter informação, governo eletrônico, atendimento da lei de acesso à informação. Essas cidades também vão receber pontos de acesso à internet gratuitos em espaços públicos, como praças, parques e rodoviárias. Vai contribuir de forma significativa para a modernização da nossa gestão, para oportunizar a toda a população o acesso à internet de qualidade, a sinal de qualidade. Portanto, a gente atribuiu uma grande importância a esse programa.